Que solidão de nada Não entendi o enredo desse samba, amor Já desfilei na passarela do teu coração Gastei a subvenção do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo e com razão Passei pro segundo grupo e com razão Não entendi o enredo desse samba, amor Já desfilei na passarela do teu coração Gastei a subvenção do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo e com razão Eu passei pro segundo grupo e com razão Meu coração carnavalesco não foi mais Que um amereço teve o bem da fantasia, mas perdeu em harmonia Sei que atravessei o mar de alegoria Descortifiquei o amor de tantas alegrias Agora sei desfilei sobre aplausos E hoje tenho este samba de amor Por comissão Por comissão E no carnaval das cintas pude perceber Na apuração perdi você Pois é, não sei Na apuração perdi você Eu perdi Na apuração perdi você Pedir para parar Parou Que solitão Que nada Que nada E no carnaval das cintas pude perceber